Música Pulos, tintas e ferragens Uma diversidade de ferramentas E itens para construção A loja de construção mais completa de Aquiraz Auto Center Aquiraz WhatsApp 8713-5555 E 87987452 Azordep Vidraçaria em Aquiraz WhatsApp 98777-5762 Mês dos namorados Com todo o amor na Freelook Comprando o óculos de grau completo Você leva de presente Um lindo óculos esporte Nutrifértil WhatsApp 98569-5567 Olá amigos do canal Viver em Aquiraz Eu estou aqui com uma figura muito conhecida No nosso Aquiraz, especialmente na zona Em toda a Aquiraz, mas na região ali do Barro Preto Iguape Presídio Meu amigo Ferreirinha, missionário Ferreirinha Amém Missionário Ferreirinha E ele também atua na área política E agora ele está como supervisor Do hospital Na área administrativa Área política administrativa Como supervisor do hospital Ele que está na parceria com o doutor Bruno Acredita no projeto Do prefeito Bruno Não é Ferreirinha? E por isso foi chamado para essa função Essa missão Qual é a sua função Qual é a sua missão como supervisor do hospital? Não é fácil não, não é Ferreira? Olha, eu já tive vários cargos Subsecretário de turismo em Fortaleza Fui secretário de turismo em três municípios Como Itapiúna, Aratuba, Paraipaba E tivemos êxito, né? E eu sou presidente do PRTB E hoje ele está sendo o maior partido do estado do Brasil PRTB Que hoje nós temos o vice-presidente da república Como Morão Morão O PRTB E eu Eu como missionário e capelão Assumi agora recentemente a presidência Da Assembleia de Deus do estado do Ceará E nós estamos aqui alinhados Com o prefeito Bruno Gonçalves Aonde nós estamos vendo O alavancar da coisa Nós estamos juntos e montadas Para que dê o que vier Fazendo um trabalho diferenciado Na saúde Que é um pouco forte a saúde E isso Hoje E nessa época de pandemia Saúde é um gargalo, né filho? É, na frente Hoje se você for Se você for analisar Como eu sou A minha missão Eu sou capelão hospitalar Eu sou diretor da capelania Hospitalar do estado do Ceará Eu tenho acesso a todos os hospitais Do Ceará, do Brasil Internacional Mas se você for analisar hoje A situação hoje De Fortaleza Do estado do Ceará Para o Aquirais Hoje o Aquirais está no ranking Do primeiro lugar De bom estar É o trabalho transparente É o trabalho que hoje Que o Bruno Gonçalves Está fazendo com a sua equipe É na rua Na rua Que se vê Então Nós estamos fazendo um trabalho Transparente Não é aquele trabalho De Mister M não Que Cadê Sem Máscara Sem Máscara Máscara Só por causa da pandemia Só por causa da pandemia Nós temos uma situação difícil Uma situação que nós não podemos viver hoje Sem ela Por causa desse problema grande Que hoje está assolando o mundo todo Mas a Secretaria de Saúde Junto com o povo E o prefeito Que ele Incansavelmente Está na rua Mas você vê o resultado De boas coisas Então o Bruno Ele entra Ele entra Lá dentro das pessoas Então você acredita Ferreirinha Você Estamos só com cinco meses de mandato Mas você acredita Que o prefeito Bruno Está no caminho certo É por aí Já ultrapassou Esse lema Cuidar das pessoas Já ultrapassou Ele tem cumprido Já passou a barreira do som Não tem aquele foguete Que dá aquele estômago Que você Estronda Então já estrondou Antes de completar os quatro anos Com cinco meses O foguete Já ultrapassou Você acredita que a equipe Hoje A equipe Que está com o doutor Bruno Ela tem realmente Condição De durante esses quatro anos Ajudar o prefeito A fazer uma boa gestão Já estão fazendo Porque o primeiro passo Se você vir É a saúde Saúde Educação Infraestrutura E aí vai Então A saúde hoje Ela está impecável Não é porque eu faço parte dela não Mas é impecável Tanto dos PSF Como da Da casa do convívio Como da tenda Como no hospital Pois não Hoje o atirar está em primeiro lugar Sendo copiado pelos municípios Então no caminho certo Muito mais Muito mais Agradecendo aí Pelas suas palavras Pela entrevista Pela sua paciência De nos receber aqui Glória E a gente espera que você faça um bom trabalho E que a administração também continue a fazer Um trabalho realmente voltado para a comunidade Voltado para o povo Que é O derradeiro fim Da política É o povo Da democracia O fim Tem os meios Mas o fim é o povo O bem está do povo Com certeza Eu agradeço em nome de Jesus Agradeço a população de Aquirais Dizer só um pouquinho Tem um pouquinho de paciência conosco Que vai dar tudo certo Tem aquele Já deu tudo certo Em nome de Jesus Vai dar certo O Dr. Bruno Gonçalves está aí Andando de tênis E nós não usamos sapato alto Nós usamos tênis Para que nós possamos Ficar firme e forte Em nome de Jesus Agradeço a todos E aí eu quero uma coisa dizer para vocês De parabenizar pelo seu trabalho Obrigado O Aquirais Se o Sr. Aquirais Tivesse dez Dez com unicador como você O Aquirais Também não precisava de rei de globo nenhum Muito obrigado Um grande abraço Pelas suas palavras Viver em Aquirais Entrevistou o nosso Ferreirinha Do Barro Preto Do Iguape Do Aquirais Do Brasil e do mundo Amém Um abraço